Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Álvaro de Carla e para este vídeo selecionamos um repertório sensacional com diversos hits lançados nos anos 80. Então se você curte o som produzido nessa década tão especial para a música pop em geral, fica comigo e veja quanta música legal destacamos aqui na nossa programação. Na verdade, uma lembrança musical por meio de trechos de algumas faixas incríveis que marcaram época e que certamente fizeram parte da trilha sonora em vários momentos da história de vida de muita gente. É isso aí, a década de 1980 soando aqui nas trilhas com o vinil por meio de grandes sucessos internacionais. Segue o som! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 Tchau. 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 E aí? Muito legal, não é? Tchau. 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 Tchau.